Subiu em um canteiro central de uma avenida em Carmo do Rio Claro. Vai no ar, meu filho. Um morador flagrou um carro no canteiro central da avenida José Evaristo Santana, na região da Vargem, Carmo do Rio Claro. Motorista perdeu o controle e o veículo subiu no canteiro. O que chama a atenção é que o local é bem movimentado. Pelo vídeo, dá pra ver que a pista está molhada, com pontos de alagamento. Veja no vídeo que o motorista para para poder ajudar. Apesar do susto, não houve feridos. Apesar do susto, não houve feridos, camelo dourado. Estava chovendo lá, hein?